Campo de batalha, como que eu vou aprimorar meu trabalho? Como que a minha média de 80 vai começar a ser 81, 85, 90? No campo de batalha, quanto mais eu, Roberto, estiver no campo de batalha, quanto mais eu, Roberto, estiver trabalhando, quanto mais eu, Roberto, estiver atendendo pessoas que sofrem com fibromialgia e outras dores mais, mais eu vou aprender. Ah, então quer dizer que para aprender é no campo de batalha? Sim, é no campo de batalha. Então o segundo benefício, ajudar a melhorar as dores das pessoas, cuidar de pessoas. Então é agradável um trabalho em que você ajude pessoas. É agradável para você trabalhar numa área, um trabalho humanista, né? De você ajudar pessoas. Você tem esse gosto, você quer isso, você gosta disso. Ah, eu não gosto, meu negócio é trabalhar com máquina. Eu gosto, é eu com a máquina aqui, a máquina e eu. Então você não é de humanas, você é de outra área. Mas se você tem em si, dentro de você aí um comichão, né? De ajudar pessoas, você está adequado, você tem esse benefício. Ou seja, vai ficar muito, mas muito mais fácil. Vai ficar muito, mas muito mais agradável. Você vai trabalhar alegre, seu coração vai cantar, né? Ou seja, o nosso trabalho tem que ser um trabalho que faça o nosso coração cantar, né? Meu coração canta de alegria quando eu sei que eu vou atender alguém. Por quê? Porque eu sei que daqui 40 minutos, que é o tempo da terapia, um pouquinho menos, talvez, o cliente já está transformado, já está num processo de transformação. Ele já está com aquele sorrisão na cara, sabe aquela cara assim? Poxa, por que eu não vim aqui antes? Vocês vão ouvir muito isso dos seus clientes. É isso que eu ouço dos meus clientes. Poxa, estou muito bem, maravilhada, estou muito bacana. Poxa, por que eu não vim aqui antes? Tem gente que já me perguntou, Roberto, onde você estava todo esse tempo, né? Por quê? Poxa, se eu soubesse de você, há mais tempo eu teria vindo aqui. Aí é a hora de você saber lidar com o seu cliente, né? Falar para o seu cliente, olha, o seu momento é agora, sabe? Então traga sempre para o positivo, né? Não leve isso para o negativo. É, realmente, você poderia ter vindo aqui antes, você perdeu tempo. Não leve por esse lado, leve para o lado positivo. Fala para o seu cliente, é, o seu momento é agora, parabéns, né? Parabéns, esse é o seu momento. Esse é o meu momento de ver você, cuidar de você. E esse é o seu momento de receber a terapia feita por mim, sabe? Leve sempre para o positivo.